A CIDADE NO BRASIL 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 Base externa, a Croft está adentrando a sua área. Encontre-na. A Croft passou pelos caras na praia. Não pode acontecer de novo. É melhor investigarmos. Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? Merda! Alarme falso. Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuar me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Hork diz que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga! Tá certo. Vou correr. Esses óculos captaram alguma coisa? Pequenos animais. Nada importante. Eu vou vasculhar a área toda. Ela não vai passar por mim. Ela não vai passar por mim. Aposto que ela tá ali. O que foi agora? Vamos, Felipe. Não vira. Ele fica no chão! Vamos lá! Vamos lá! Peróis investigados! Ah! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Última chance de se render O sinal dela 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 O sinal dela